Bem pessoal, acabei de assistir a versão estendida do Blu-ray de Batman vs Superman e isso não fez com que eu mudasse de opinião a respeito das outras críticas que eu já havia feito a respeito do filme aqui mesmo no canal. Falou-se muito daquela questão que seria uma versão estendida voltada principalmente para uma classificação dos 8 anos que nós teríamos cenas ainda mais fortes, impactantes e falou muito da tal aparição da eventual Batgirl, Tudo Balela. Essa versão estendida nada mais é do que uma versão com cenas deletadas unicamente para que pudesse ser enxugado o filme para o cinema. Bem verdade que por outro lado algumas coisas ficam um pouco mais claras mas não muda a história em hipótese alguma fazendo com que você tenha uma amplitude um pouco mais próxima do porquê que alguns fatos se sucederam daquela forma. E certamente por não mexer com esse conteúdo final da história eu acredito que não tem problema algum de eu começar a dar spoilers a partir de agora porém se você quiser continuar assistindo fica por sua inteira conta e risco, ok? Já naquela cena logo no início do filme quando a Lois vai entrevistar o terrorista lá no meio do deserto os capangas do Luthor já estão por lá eles dão realmente aquela estendida no que ficou faltando no filme completando alguns momentos mostrando que uma aldeia próxima foi inteiramente dizimada com a chegada do Superman onde simultaneamente a isso os capangas do Luthor que acabam dizimando tudo já para começar a jogar a culpa no Homem de Aço como foi durante toda a trama porém nós percebemos que a partir desse instante as coisas começam a ficar um pouquinho mais claras em relação a revolta contra o Super. Outra parte que é completada muito claramente com as cenas deletadas é exatamente ali dentro do julgamento do Superman onde o Homem de Aço se culpou por não ter visto os explosivos dentro da cadeira porém na versão estendida tudo é mas muito bem explicado onde a Lois vai investigar o apartamento lá no cara que perdeu as pernas descobrindo que ele não se matou chegando até o veredito que a cadeira estava envolvida com chumbo material esse que é a prova da visão de raio-x do herói já a questão lá da bronca do Superman contra o Batman que não é muito bem explicada como começa na versão cinema ganha mais notoriedade nessa versão Blu-ray a partir do momento que é explicada também através das cenas deletadas com mais detalhes bastidores na prisão daquele homem que foi marcado pelo Homem-Morce onde Luthor e seus comparsas começam a manipular toda a situação para colocar o Super contra o Batman as cenas de pancadaria do Superman contra o Apocalipse também ganham algumas extensões a mais o que torna pelo menos esse momento do fight um pouco mais empolgante dentro da minha opinião o funeral do Superman ganha muito mais detalhes o que acaba trazendo um tom de dramaticidade ainda maior onde mesmo não mudando de opinião a respeito da direção mas eu pude perceber um cuidado e um carinho em especial em estar trabalhando tudo tintim por tintim através do diretor Zack Snyder onde eu acabei caindo em mim e chegando à conclusão que mesmo ele estando no caminho errado porém ele estava com as ideias certas o lado negativo eu acredito que são as 3 horas de duração se você estiver assistindo juntamente com a criançada que não tem muita paciência ou com a sua namorada que detesta filme de super-heróis vai ser um quarto muito grande a ser carregado de estilo pô, dá uma pausa aí, vamos jantar pô, dá uma pausa aí, vamos levar a galera no shopping mas por um outro lado, o que eu gostei bastante foi o final, quando deixa tudo muito bem explicado e principalmente preparado para o filme da Liga da Justiça com aquela cena exatamente quando o Batman chega ali na prisão para dar aquela dura no Luthor onde o Batman acaba dizendo para ele que na verdade ele não ficará ali na prisão e não terá um julgamento normal e será levado sim para um tal de Asilo Arkham onde ele terá a companhia de uns outros caras bem malucos que nós já conhecemos muito bem quem são, não é mesmo? como eu disse lá atrás, essa versão estendida ela tem a única função de deixar alguns elementos mais claros é interessante de ser assistida porém não consegue ainda convencer aquelas pessoas que não são fãs de quadrinho que Batman vs Superman foi um ultra mega filme deste ano de 2016 porém se você é de verdade fã de quadrinhos vale a pena aí você estar assistindo e principalmente ter em sua coleção assim também como eu o farei meus amigos, se vocês ainda não estão inscritos por aqui dá uma forcinha aí, o canal tem crescido muito então faça parte também dentro aqui da nossa comunidade do Cine Bobagens e Videotapas se inscrevendo neste momento não esqueça também de deixar o seu joinha e participar comigo nos comentários combinado? um grande abraço e até breve